O acendimento da chama deu início aos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. A abertura do evento esportivo aconteceu na noite da sexta-feira no ginásio municipal. 95 equipes se inscreveram nas 17 modalidades desta edição de 30 anos dos Jogos. São mais de 800 atletas participando do futebol de salão, de vôlei, de basquete, de várias modalidades esportivas que acontecem aqui no nosso município. Nós estamos muito felizes com essa abertura e essa comemoração dos 65 anos do município de São Lourenço do Oeste. Muitas atividades acontecerão neste mês, já se iniciaram na semana que se passou e daremos continuidade. Os nossos Jogos Abertos começaram na semana que se passou e irão até o final do ano. Os Jogos movimentam e integram a comunidade. Assim será nos próximos meses em São Lourenço do Oeste. O objetivo dos Jogos é integralizar a sociedade lourenciana. Vai ser a 30ª edição do Jaslo, Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Então é um evento já decorrente há 30 anos que vem sendo feito. O objetivo é a integralização da sociedade lourenciana cada vez mais com o esporte. São 30 anos de Jaslo, 65 anos de São Lourenço do Oeste. Temos o comum entendimento no poder legislativo municipal da importância do esporte para o desenvolvimento de um município. Assim como incentivo aos atletas e também às instituições esportivas. Seguidamente, tratamos de projeto dessa natureza na Câmara Municipal. Assim como temos um projeto que é o Bolsa Esporte e o Bolsa Atleta que nasceu dentro do Legislativo Municipal aqui em São Lourenço do Oeste. Que visa potencializar e dar oportunidades da profissionalização esportiva para atletas aqui de São Lourenço do Oeste. Participam dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste atletas acima de 16 anos. Tem premiação em dinheiro para os primeiros colocados na classificação geral. R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro. A abertura dos jogos teve show de patinação com a equipe Rony Creus. O profissional Rony acumula mais de 140 troféus e medalhas em campeonatos estaduais, nacionais e internacionais. Como a de campeão brasileiro, vice-campeão da Taça Brasil de Patinação Artística e campeão na Holanda. As apresentações encantaram os presentes. Aplausos